Música Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus está começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. E no programa de hoje, nós iremos estudar a lição de número 4 com o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Nós queremos agradecer a Deus por sua audiência e a sua companhia sempre aqui conosco. Você que está aqui acompanhando pela TV Cairos, canal 7.1, você também que está no YouTube do canal da TV, você também que agora nos acompanha nas redes sociais. Deus abençoe você, que você possa ser instrumento de Deus compartilhando o link desta programação. Hoje nós iremos, depois de estudarmos as Missões Transculturais no Antigo Testamento, iremos estudar sobre Missões Transculturais no Novo Testamento. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor no texto áureo, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo de número 16. A verdade prática assim nos diz, A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu Filho, seu único Filho, um missionário, e da Igreja a sucessora desta sublime tarefa. A leitura bíblica em classe encontra-se em duas perícopes, em duas passagens bíblicas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, e no Evangelho por Lucas, capítulo 4, a partir do verso 17. Isaías, capítulo 61, verso 1, diz assim, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas, Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 4, verso 17. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Os objetivos da lição, em primeiro lugar, é revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Após, nós vamos mostrar as lições nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, e, em terceiro lugar, iremos enfatizar a missão cumprida nas cartas, nas epístolas, e no livro do Apocalipse. Muito bem, este é o tema da lição que nós passaremos a estudar no primeiro tópico, já, com a seguinte temática, o Deus missionário, revelado no Novo Testamento. E aí, neste primeiro bloco do programa, nós iremos trabalhar com os nossos comentaristas, três subtópicos. No primeiro, a Bíblia mostra um Deus missionário. No segundo subtópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E, por fim, encerraremos o bloco falando sobre a Igreja, a luz dessa revelação. Que benção! Que maravilha! Nós, portanto, neste programa, iremos aprender que o Novo Testamento apresenta a natureza de Deus, assim como no Antigo Testamento, mas desta feita, revelando-nos Jesus Cristo como o primeiro missionário, aquele que foi enviado por Deus, para, então, estabelecer o propósito salvífico a todos os povos. E que a Igreja, após a ascensão do Senhor Jesus, assumiu esta gloriosa tarefa de anunciar o Evangelho do Senhor a todos os povos. Com muita alegria, eu já estou aqui na companhia do pastor Amarildo Coelho e também do pastor Elias Gomes, que irão comentar estas lições, esta lição e estes tópicos maravilhosos. Pastor Amarildo, é sempre uma alegria ter o Senhor aqui conosco para a gente conversar sobre este assunto. Deus abençoe e para nós é sempre, mas sempre, honrosa a sua presença aqui, meu pastor. Obrigado, pastor Panondas, a paz do Senhor, a paz do Senhor, o pastor Elias. E eu me sinto da mesma forma, muito honrado pelo convite e podermos compartilhar com o rebanho do Senhor os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos, nós precisamos compartilhar com os servos de Deus. E é uma lição muito importante, né, pastor? Fala de missões, já estudamos missão transcultural no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento com certeza aprenderemos muito através da Palavra de Deus e dos ensinamentos do Espírito Santo e do Senhor. Muito bem, pastor Elias, pastor Senhor Jesus, nós vamos trabalhar esta lição sob também a ótica da lição anterior, a bem da verdade, uma série de três lições mostrando e revelando a natureza missionária de Deus. E nessa lição nós iremos constatar a essência missionária no Novo Testamento. Meu amado, seja bem-vindo mais uma vez, Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor Epamondas, pastor Amarildo, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado na tela. Certamente nós veremos ou teremos, aliás, a oportunidade de fazer uma comparação de alguma forma, uma vez que nós estudamos esse aspecto da missão transcultural no Velho Testamento e agora a gente vai ver no contexto neotestamentário, né, do Novo Testamento e nós vemos o quanto Deus manifesta e apresenta esse aspecto missiológico na sua natureza, tanto no Velho, mas aqui no Novo está mais explícito, está mais, digamos, que visível e está mais prático, por assim dizer. Se, por um lado, no Antigo Testamento era mais caracterizado por uma ortodoxia, mais por uma teoria, aqui nós vemos mais a praticidade, o contexto da missão em ação propriamente dito. Agora, pastor Amarildo, vamos iniciar? O comentarista, ele usa o texto áureo da Bíblia, né, a Bíblia, ela, com seus 66 livros, tem uma mensagem central, não é, pastor Elias? E essa mensagem central, ela está no texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ingênito para que todo aquele que deve crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que esse versículo de fato representa o grande, insondável, pastor Amarildo, indescritível o amor de Deus, e eu acho que não poderia o autor, pastor Elias, trazer como texto áureo um versículo mais maravilhoso do que esse, revelando assim, pastor Amarildo, a Bíblia um Deus missionário, o primeiro tópico, a Bíblia mostra um Deus missionário, pastor Amarildo. Com certeza, pastor, inclusive esse texto que o senhor acabou de citar, se tornou para os crentes no passado, a gente já não vê os cristãos na atualidade falarem isso, mas no passado ele dizia o seu textuário da Bíblia Sagrada, onde o próprio Cristo, é uma palavra revelada pelo próprio Senhor Jesus, quando ele está ensinando os seus discípulos, ensinando as multidões, então ele usa essa palavra para mostrar, para descrever o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, e ele está falando com relação a ele, embora Israel não tenha compreendido, mas ele está falando da sua pessoa, Deus deu o seu filho de Gênesis para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabemos que Deus, através dos seus profetas, ele já apontava para Cristo, mostrando que o propósito de Deus era revelar em um futuro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro do qual Abraão falou, Deus para si Cordeiro proverá. Os profetas falaram e na leitura bíblica em classe que nós temos na nossa revista, eu tenho como um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada onde o profeta usado por Deus de uma maneira gloriosa, Isaías é tido como profeta messiânico porque é o que mais fala a respeito do Cristo e aqui ele como que minuciosamente usado pelo Espírito Santo de Deus, ele mostra essa vinda do Messias, o propósito, qual o propósito da vinda do Cristo e essa palavra se cumpre. O texto mostra que está em Lucas capítulo 4, 17 quando o próprio Cristo vem e estando na sinagoga ele é dado a oportunidade de ler e ele abre esse texto onde fala da sua pessoa, o propósito, qual o propósito? Ele foi ungido para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, por em liberdade dos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E é aquilo, pastor Elias, que nós já temos comentado, o Deus criador, o verbo de Deus, eu gosto de dar muita ênfase a isto, que agora se faz carne para fazer com que as pessoas entendam esse amor de Deus, esse amor, esse mistério que, segundo Paulo, estava oculto, que os profetas profetizaram e Pedro chega a afirmar que eles, os profetas, indagavam ao Senhor para qual tempo, para quem eram aquelas profecias. E vindo a plenitude dos tempos, aí Paulo compreende e traz esse entendimento para nós. Vindo a plenitude dos tempos, Deus então revelou o seu Filho, o seu Cristo. E o Novo Testamento, o autor faz uma colocação muito importante, ele diz, no Novo Testamento, o Senhor Jesus é apresentado como o primeiro missionário enviado diretamente pelo Pai ao mundo. Então, aí está realmente o Deus cheio de amor, cheio de compaixão, de misericórdia e também é revelado através disto o Deus missionário. Que bênção. Pastor Elias, essa perspectiva missionária que o autor coloca aqui no Novo Testamento, ele inicia afirmando que Israel falhou na missão de levar o nome do Senhor a outras nações e Deus levanta, Deus ergue um outro povo a saber, a igreja para cumprir esta tarefa. E aqui a gente vê essa perspectiva missionária assim muito clara no Novo Testamento e a gente vai desenrolar a lição nos evangélicos, nas epístolas e no livro do Apocalipse. Muito bem, pastor, exatamente. e nós vemos que o plano de Deus era fazer de Israel digamos que um instrumento de uso para consolidar o plano dele sobre a humanidade. Com a falha é claro de Israel Deus agora quer usar a igreja Deus quer usar a igreja e estabeleceu isso nós vemos que é uma obra que o Senhor Jesus já começou e a igreja ela dará a devida continuidade e nós vemos que a igreja em si mesmo ela é limitada ela é falha mas com o poder de Deus com a orientação do Senhor ela é a instituição mais poderosa que existe na terra inclusive para fazer aquilo que o Senhor a designou que é realizar a grande comissão então se por um lado nós vemos que é uma ação não tão fácil pelo outro lado nós vemos que é um privilégio glorioso é um privilégio elevadíssimo porque nós mesmo sendo limitados mesmo sendo dotados de fraquezas nós fazemos parte de um plano divino procedente de Deus que o Senhor quando faz isso ele já torna claro naturalmente a igreja voltada ou dotada desse espírito missiológico porque as missões o aspecto missiológico está na na entranha divina então o próprio Senhor Jesus falou em João capítulo 20 dizendo assim assim como o Pai me enviou eu vos envio eu vos envio e o envio ali está no sentido de apóstolo aquele que vai fazer missões aquele que vai desbravar lugares aquele que vai levar as boas novas de salvação dando exatamente uma continuidade prática naquilo que o próprio Senhor Jesus disse lá em Lucas capítulo 4 verso 18 fazendo ênfase a que o profeta Isaías já tinha falado em relação a esse texto que o pastor Amarildo acabou de ler que é exatamente isso e nós vemos que isso acontece na vida dos apóstolos na vida dos diáconos na vida dos evangelistas na vida digamos das grandes figuras que constituíram a igreja primitiva e se deixaram ser usado por Deus na realização e na execução desse propósito digamos assim missionário isso é algo glorioso que deve ser reproduzido e deve ser observado diligentemente pela igreja da atualidade muito bem pastor Amarildo o comentarista ele cita um missionário e essa frase que a gente comentava antes de iniciar o programa é uma frase forte não é pastor Amarildo essa frase do David Livingstone disse ele o missionário Deus tinha um único filho e fez dele um missionário revelando assim pastor Elias a natureza missionário de Deus a intenção de Deus em resgatar os perdidos a intenção de Deus em salvar as pessoas do mundo inteiro ao enviar o seu filho unigênito e aí pastor Amarildo o pastor Elias descreveu aqui que essa tarefa que a igreja recebeu ela inicia por Cristo mas aí o autor ele coloca uma frase que é muito interessante essa tarefa ainda inacabá-la essa grande comissão ainda inacabada ou seja a igreja deve continuar anunciando pregando o evangelho cumprindo essa grande comissão pastor Amarildo sem dúvida alguma pastor com o nome Deus ele sempre teve interesse em salvar o homem não é a vontade de Deus que homem se perca Paulo escreveu do Timóteo fala sobre isso que não é vontade de Deus que o homem se perca mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade trazendo a lembrança dos irmãos que no antigo testamento Deus estava trabalhando em favor dos seres humanos a graça de Deus embora ela tenha sido revelada na sua plenitude através de Cristo mas essa graça já era revelada lá no antigo testamento nós temos quando Noé estava construindo a grande arca para a salvação de todos aqueles que crescem naquilo que ele estava pregando ele foi um pregoeiro da justiça então ele estava ali em uma missão nós vemos também Jonas que foi enviado em uma missão para uma nação gentílica que não conhecia a verdade de Deus que estava debaixo de uma sentença e Deus proveu a pregação da palavra através do profeta Jonas para que eles pudessem se arrepender Cristo vem e faz a sua obra realiza a sua obra transmitindo o amor de Deus morrendo na cruz do Calvário ressuscitando o terceiro dia mas dando a ordem imperativa para que a igreja desse continuidade e na ordem imperativa de Jesus que está em Mateus 28 está em Marcos 16 o Senhor dá ordem para que a igreja ela possa pregar ao mundo a todas as nações batizando-as em nome do Pai do Filho do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas quando ele está falando com seus discípulos ele fala também índio por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura e é dada a ordem para que eles não fiquem limitados somente a Judéia mas Judéia Samaria e até os confins da terra esta é a visão de Deus uma obra inacabada por quê? porque os seres humanos cada dia que passa se multiplicam desde que Jesus veio à terra já se passaram séculos e séculos e esta obra está inacabada eu estava lendo esse texto e ao mesmo tempo me veio a lembrança que o Senhor falou para Paulo em Atos 18 9 e 10 o Senhor disse para Paulo assim e disse o Senhor em visão a Paulo não temas mas fala e não te cales pois tenho muito povo nesta cidade então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e perceber que na qualidade existem muitas pessoas que fazem parte deste rebanho Jesus quando estava falando aos seus discípulos ele disse ainda há muitas ovelhas que fazem parte deste rebanho e convém a mim agregá-las então compete à igreja do Senhor dar continuidade a esta obra inacabada que ela na verdade ela só vai ter a sua conclusão quando Cristo vier para arrebatar a igreja e aí vai entrar a escatológica que é mais para frente vai vir a grande tribulação e assim por diante mas a igreja precisa cumprir o seu papel que benção nós iremos para o nosso primeiro intervalo comercial preparando você para o retorno onde nós iremos estudar as missões nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos portanto não saia daí o intervalo é rapidinho voltaremos já já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical hoje estudando a lição de número 4 Missões Transculturais no Novo Testamento na semana passada nós estudamos sobre as missões transculturais no Antigo Testamento e agora nós estamos tendo uma visão panorâmica da obra missiológica no texto neotestamentário você que está chegando agora Deus abençoe e obrigado por sua companhia vamos para o resumo deste segundo tópico da nossa lição que tem como tema Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos três subtópicos serão apresentados aqui pelos comentaristas pelos comentaristas pastor Marildo Coelho e pastor Elias Gomes que irão trabalhar esses três pontos no primeiro essas missões nos Evangelhos no segundo missões nos Atos dos Apóstolos os missionários Felipe e Pedro vamos enfatizar esses dois servos do Senhor e em terceiro lugar nos Atos dos Apóstolos os missionários Paulo e Barnabé portanto nós iremos fazer um recorte no Novo Testamento especialmente em Atos dos Apóstolos para tratarmos especificamente destes quatro personagens tendo em vista que o tempo não seria suficiente para trabalhar todos os personagens que foram usados pelo Santo Espírito de Deus para a obra missionária no Novo Testamento especialmente em Atos dos Apóstolos pastor Elias começando com as missões nos Evangelhos os Evangelhos conforme a própria leitura bíblica em classe nos apresenta ali a fonte que jorrou para a vida eterna essa fonte missionária com o próprio Cristo os Evangelhos ali demonstrando exatamente a fonte a origem das missões transculturais Exatamente pastor Epaminondas pastor Amarildo nós vemos que os Evangelhos pastores eles eles se preocupam em apresentar Jesus claro em perspectivas diferentes e Jesus é apresentado ali para cada um povo diferente por assim dizer com uma perspectiva diferente com propósito exatamente para alcançar o coração daquele a quem o Evangelho era direcionado e nós vemos que em todos os Evangelhos aqui nos Sinóticos e mais em João Jesus é apresentado como a saída como o caminho como a porta como o pastor das ovelhas como a única saída o único meio pelo qual o homem pode sim chegar ao céu e nós vemos que o escritor sendo usado por Deus ou os escritores se preocupa por exemplo em apresentar Jesus em Mateus como o rei dos judeus porque foi escrito propriamente para os judeus e nós vemos aqui o Evangelho de Marcos que foi João Marcos escreveu Jesus apresentando-lhe como o servo fiel uma vez que foi escrito mais propriamente para os romanos e eles eram pragmáticos os homens no serviço o homem do labor tanto que se fala muito em milagre nós vemos que em cada Evangelho há uma forma de se abordar as pessoas há uma forma de se transmitir a mensagem das boas novas a fim de que as almas fossem alcançadas nós vemos que em Lucas que é escrito mais propriamente para os gentios Jesus é apresentado como o homem o homem perfeito dando a entender que o povo os gentios poderiam se tornar como Jesus era então se apresentou como homem e por fim nós vemos que Jesus é apresentado como filho de Deus lá em João para todos por assim dizer onde o verbo foi encarnado onde o homem se fez o senhor se fez carne e habitou entre nós como já falou o pastor Amarildo e nós vemos aqui pastor Epaminondos pastor Amarildo que é uma espécie de pesca porque o evangelho na sua inteireza nos traz um aspecto missiológico nos traz um aspecto de evangelização por assim é chamado evangelho que significa boas novas e nós vemos como se fosse um pescador que tem peixes diferentes para pescar e ele usa uma isca específica para cada peixe o senhor ele é muito inteligente o senhor ele é sábio e ele sabia quando estava lidando com os judeus ele sabia quando estava lidando com os romanos ele sabia quando estava lidando com os gregos com o povo no geral então fazendo uso dessa dessa realidade o senhor usa os escritores para manifestar uma mensagem com caráter por assim dizer específico para cada tipo de gente então nós vemos que a essência dos quatro evangelhos manifestam esse aspecto evangelizador da parte de Deus e ao mesmo tempo compele-nos ou impele-nos a sermos verdadeiros missionários porque todos os quatro evangelhos eles finalizam como uma espécie de outorga como uma espécie de ordem de imperatividade a realizar e a executar esta missão nós vemos em Mateus capítulo 28 sem discutir porque já está escrito e é o último capítulo nos últimos versículos lá o senhor nos diz para fazer discípulos façam discípulos nós vemos em Marcos capítulo 16 em especial no verso 20 quando o senhor envia os seus discípulos e ele diz vocês receberam sinais ou seja o senhor estava contribuindo com eles fazendo prodígios e maravilhas para confirmar a palavra que eles estavam ou haveriam de pregar nós vemos em Lucas no capítulo 24 que é o último capítulo o senhor mesmo dizendo que ele veio para pregar o arrependimento e que os que estavam sendo enviados por eles por ele deveriam anunciar o arrependimento é aqui pastor Amarildo pastor Epabno diz em Lucas capítulo 24 que o senhor antes de ser assunto aos céus dar diretrizes para os seus discípulos para o povo e para Jerusalém não se ausentar de lá até que eles fossem revestidos de poder para se cumprir o que está em atos 1 e 8 e por fim em João capítulo 20 verso 21 a 23 aqui é quando o senhor diz que da forma que o pai tinha lhe enviado ele estava enviando os seus discípulos portanto no término de cada um dos evangelhos o senhor finaliza dando essa outorga de caráter missionário para os seus discípulos e por consequente digamos para a igreja para nós hoje muito bem pastor Amarildo com base nessa explanação do pastor Elias nós podemos concluir que Jesus assim então foi um missionário por excelência né um missionário que é modelo para todos aqueles que se propõem então a pregar para o evangelho e no segundo tópico o comentarista nos apresentam dois dois servos do senhor aqui como missionários e observe que as obras que Jesus fez ele mesmo prometeu e garantiu não foi vocês farão obras maiores pastor Amarildo e esses dois homens aqui eles saíram no poder do santo espírito de Deus fazendo obras extraordinárias é importante essa observação que o senhor acabou de falar que eles saíram no poder do espírito santo os leitores da bíblia sabem que nenhum profeta ou homem de Deus no passado fez alguma coisa a não ser pelo poder do espírito santo Jesus quando estava para ir ao pai a palavra diz que ele assoprou nos discípulos e disse recebei o espírito e aí ele foi para o pai mas deu a promessa de que enviaria o espírito santo o consola do espírito da verdade que o mundo não conhece mas que nós o conhecemos que habitaria em nós pastor Aminondas e aqui pastor Elias também eu quero fazer uma observação de que assim como Jesus foi enviado como missionário é importante nós termos também na pessoa do espírito santo missionário porque ele vem com a missão ele vem com a missão de convencer o homem nós pregamos mas quem convence é o espírito santo então o espírito santo eu vejo muito principalmente os obreiros dos irmãos que as vezes pregam o evangelho vão para a rua fazem evangelização e as vezes pastor Elias nenhuma alma aceita Jesus deve se lembrar disso que a nossa tarefa é só pregar pregar o espírito santo é que convence o espírito santo é que faz é ele que nos ensina ele foi enviado para nos ensinar ele foi enviado para nos lembrar Jesus disse ele vos fará lembrar aquilo que eu vos tenho ensinado e a outra colocação que eu faço pastor que esse sopro que Jesus deu eu as vezes fico como um homem analisando que é como se esse sopro fosse tomando assim um volume aí Jesus vai para o pai envia o espírito santo e o que acontece quando eles estão reunidos eles ouvem um som como de um vento veemente impetuoso e as vezes eu faço uma colocação é um pensamento meu aquilo aí é como se fosse o sopro de Jesus aquele primeiro sopro que foi tomando uma proporção tão gloriosa pré-pentecoste pré-pentecoste eu gostei dessa aí não é isso então ali eles ouviram o som como de um vento veemente impetuoso eu quero considerar que eles tenham entendido olha aquele sopro que Jesus deu está vindo aí agora com mais valor com mais força veemente para nos impulsionar a fazer a obra e também devemos lembrar que a gente percebe que da parte dos discípulos apóstolos houve uma certa resistência com relação a esse avanço que Jesus falou ser meus testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria e até os conflitos da terra mas a gente percebe aquela resistência Pedro quando vai pregar lá para Cornélio ali o nacionalismo nacionalismo os próprios apóstolos chamam Pedro eu creio que a comissão de ética e disciplina foi para dizer ele traste na casa de um homem imundo gentil então ele teve que teve a necessidade de ter uma intervenção divina uma intervenção exclusivismo na mente dos judeus exclusivistas e às vezes eu penso que eles só se convenceram quando Pedro disse eu estava ainda falando a palavra quando caiu o Espírito Santo sobre eles quando falou do Espírito Santo eles falaram as mesmas línguas que nós falamos e se eles foram batizados desse mesmo poder como poderia impedir de serem batizados e a mesma coisa aconteceu em Samaria Felipe foi enviado de uma maneira poderosa que já foi falado a maneira como Felipe foi usado por Deus de uma maneira poderosa e é importante considerar que Felipe estava podemos dizer numa grande cruzada ele estava numa grande cruzada evangelística multidões ouvindo e vendo as maravilhas de Deus e é quando o Senhor então o chama para um local que está deserto olha lá a história de Gaza é a faixa de Gaza é a faixa de Gaza está precisando está precisando de missionários alguém tomou de conta se apoderou está precisando de missionários e ele vai e é interessante isso aqui traz uma lição para nós para os jovens pregadores que estão tão desejosos de pregar para multidões lembre-se de que existe uma carruagem e um caminho que está deserto e alguém está lendo a palavra precisando ouvir a mensagem é uma alma mas é uma alma é preciosa e o Espírito Santo de Deus impulsionou a Felipe para ir e nós podemos perceber que a carruagem estava em andamento estava em uma velocidade Felipe teve que correr eu vejo Felipe correndo e olhando para o homem dizendo entende-os o que lês como poderia entender se não há quem explique e aí Felipe sobe e começa então a explicar é quando ele compreende e diz para Felipe eis aqui água o que impede que eu seja batizado ele então diz é listo se cresce que Jesus é o filho de Deus ele é batizado e aí nós vamos ver a operação do Espírito Santo eles não fizeram sem o poder do Espírito Santo no momento que o homem é tirado das águas o Espírito Santo já arrebatou Felipe o Luco ficou maravilhado então é importante considerar a igreja considerar nós servos de Deus considerarmos que sem o poder do Espírito Santo nós não conseguiremos a igreja na atualidade precisa voltar-se para Deus aquilo que o senhor já falou a prática da oração a leitura da palavra de Deus diariamente uma vida consagrada para que esse poder ele está entre nós mas ele precisa ser manifestado em nós nos impulsionar levantar missionários nós vamos daqui a pouco o pastor Elias com certeza vai poder falar de Paulo Barnabé como o Espírito Santo os separou para uma obra missionária então temos que entender que é o Espírito Santo de Deus que nos separa para finalizar pastor uma palavra para aqueles que as vezes dizem eu estou há 10 anos há 15 anos há 20 anos o pastor não me vê mas não é o pastor que tem que te ver é o Espírito Santo de Deus que precisa estar agindo na tua vida de uma maneira tão poderosa tão gloriosa que você vai ser levantado meu irmão e ninguém vai impedir pastor Marildo quantos eunucos não estão por aí desejosos de ouvirem de ouvir a palavra almas que estão perecendo eu me lembrei daquela canção daquele hino que nós cantávamos antigamente o valor de uma alma custou muito caro uma alma custou o precioso sangue de Jesus então maravilhoso pastor essa intervenção essa observação as vezes as pessoas querem púlpito as pessoas querem microfone não querem correr atrás da carruagem pronto as vezes as pessoas querem as multidões de Samaria mas não querem o deserto de Gaza então que Deus que o Espírito do Senhor levante pastor Elias Filipes que tenham essa visão do reino de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a multidões mas também a indivíduos a pessoas que sozinhas estão precisando serem alcançadas pelo poder do evangelho e aí pastor Elias o comentarista nos traz mais dois personagens que essa lição jamais em hipótese algum absolutamente poderia deixar de falar nestes dois servos do Senhor Paulo e Barnabé primeiramente né pastor Elias Barnabé e Saulo e aí depois né por uma liderança claro do Espírito Santo Paulo e Barnabé muito bem nós vemos que atos dos apóstolos pastor Amarildo o pastor Epamano evidencia muito claramente o quanto os atos dos homens de Deus das mulheres de Deus nesse período da igreja aqui a atos é um livro doutrinário mas também histórico histórico mas também doutrinário nós assim consideramos né porque tem muitas lições e tem muitas ênfases bíblico doutrinária claro mas relata a história e nós vemos assim os feitos as ações de Deus por meio do Espírito Santo há quem sugere ou sugere que o nome do livro até deveria ser atos do Espírito Santo né fazendo ênfase a isso que o pastor Amarildo disse que todo resultado eficaz todo resultado frutífero que acontecia nas ações daqueles homens era por causa da presença efetuamente digamos assim ou aliás efetivamente do Espírito Santo de Deus fazendo conforme o próprio Senhor Jesus também fazia ele mesmo lá em Isaías né quando Isaías diz assim o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e também ele mesmo fala sobre isso lá em Lucas 4 e 18 já falamos no bloco anterior o Espírito do Senhor está sobre mim então a Bíblia nos fala sobre duas figuras aqui em primeira instância nós vemos Barnabé que estava em Jerusalém junto aos apóstolos mas a igreja de Antioquia da Síria a primeira igreja missionária provenia do meio gentil por assim dizer ela estava em expansão estava crescendo estava de uma forma extraordinariamente crescendo e os apóstolos enviam Barnabé Barnabé que em Atos capítulo 11 ele tem três características era um homem de bem em outra versão era um homem bom o pastor Marido gosta aliás nós gostamos era um homem cheio do Espírito Santo e também cheio de fé e nós vemos o quanto Barnabé foi direcionado por Deus e estava ali junto de um povo que já estava orando jejuando há um ano ali buscando a presença de Deus e eu posso imaginar assim o quão glorioso era estar ali em Antioquia da Síria naquele momento naquele cenário digamos a igreja vivendo ali o ápice do primeiro amor por assim dizer e então mergulhado nas ações de caráter missionário e o apóstolo nós vemos que Barnabé é usado por Deus para ir atrás de Saulo que estava lá em Taço já basicamente há uns 10 anos e traz-o agora e o Espírito de Deus fala agora para a igreja eu acho isso muito forte quando em Atos capítulo de número 13 verso de número 2 pastor Epaminodas o texto nos diz assim e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo olha o Espírito novamente aí a Partaim e a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado olha agora vai se dar por vezes o apóstolo Paulo já tinha pregado em Damasco nós vemos depois ele vai para a Ábia volta tenta pregar novamente vai para Jerusalém em todas as situações ele é rejeitado ele é ele é constrangido pelos irmãos e ele é perseguido né tentam matar mas agora aqui o Espírito Santo entra em ação na vida dele de uma forma gloriosa fazendo uma consolidação do ministério né ou do início do ministério dele fazendo com que o chamado que ele tinha da parte de Deus venha estar propriamente sendo evidenciado com essa ênfase com esse chamado Espírito Santo e nós vemos que a partir daqui eles foram para para a ilha de Chipre e consequentemente foram para a região da Galáxia né e foi coisas maravilhosas coisas espetaculares porque na região da Galáxia eles formaram fundaram pelo menos quatro igrejas ali Antioquia da da Piscídia né entre outra eles eles fundaram e apesar de terem apanhado apesar de terem sofrido muitos açoites ali perseguições e situações assim digamos que bem traumáticas assim mas não recuaram não voltaram atrás e permaneceram né nas ações de caráter propriamente missiológico maravilha esse capítulo também tem algo de grande importância no primeiro versículo 13 versículo primeiro que diz assim na igreja que estava em Tioquia havia alguns profetas e doutores vejam só profetas e doutores os profetas a gente sabe que é uma classe que se dedica a oração a consagração os doutores também mas a tendência dos que chegam a um nível como esse é achar que não precisam mais da oração não precisam mais do jejum porque chegaram a um nível intelectual altíssimo né mas aqui nós vemos que os profetas e doutores estavam orando estavam jejuando quer dizer se quebrantando diante de Deus possivelmente hoje na atualidade um intelectual na teologia possa dizer eu estou preparado porque que não me envio não é eles se submeteram a ação do Espírito Santo isso é maravilhoso foi o Espírito que separou doutores profetas mas estavam lá submissos a uma ordem imperativa vindo do céu e se submetiam também a liderança da própria igreja não é estava ali submisso se submetendo a ordem é o que está faltando hoje era doutor mas orava era profeta mas orava isso é maravilhoso para ser sua observação e tem uma outra observação que eu faço essa expressão pastor Elias ela eu acho ela maravilhosa eles estavam jejuando eles estavam orando e a Bíblia diz no verso 2 disse o Espírito Santo o Espírito Santo falava na igreja claramente o Espírito Santo ele tinha espaço para falar a igreja ela era submissa a condução do Espírito Santo Jesus não disse João 16 que o Espírito Santo seria o guia da igreja ele será o Espírito Santo é guia então olha só que maravilhoso feliz pastor marido do pastor Elias é a igreja é a congregação é a comunidade que se submete a condução do Espírito Santo que dá liberdade ao Espírito para que ele fale na igreja para que ele presida os cultos para que ele presida as nossas reuniões para que ele presida os nossos ambientes tornando-os espirituais ao ponto dele falar ele é uma pessoa com certeza pastor Epaminomes pastor marido achei interessante o que Jorge Petra aquele grande escritor ele diz assim o livro de atos é o autêntico registro missionário dos apóstolos e da igreja primitiva e de que todas as epístolas foram escritas para igrejas estabelecidas através de esforços missionários nós vemos aqui que sucessivamente nós vamos estudar nas outras cartas carta colossa as outras cartas que João foi usado por Deus para escrever as igrejas da Ásia tudo mas todas foram resultado das ações missiológicas registradas em atos dos apóstolos quando esses homens oravam buscavam a presença de Deus e de forma sem reserva servia o Senhor mergulhando mesmo digamos assim nessa outorga da parte de Deus que maravilha a conversa está frutífera abençoadora empolgante mas nós precisamos fazer mais um intervalo nós voltaremos daqui a pouquinho para darmos sequência a esta lição falando das missões cumpridas nas cartas e no livro do apocalipse não saia daí voltaremos já 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 estamos de volta com o programa escola bíblica dominical hoje estudando a lição de número 4 missões transculturais no novo testamento você que chegou agora ligou o seu televisor ou acessou o link do programa no canal do youtuber nós estamos trabalhando essa riquíssima lição vamos para o resumo deste terceiro e último bloco do programa que estudaremos as cartas missões missão missão nas cartas paulinas a missão cumprida nas cartas ou epístolas gerais e também no livro do apocalipse eu quero começar aqui com o pastor Marildo pastor Marildo a missão cumprida nas cartas e no apocalipse nesse primeiro subtópico o comentarista ele trabalha as cartas paulinas e aí a gente vê o apóstolo Paulo como o grande bandeirante da fé como o grande desbravador o grande missionário escrevendo 13 cartas dos 27 livros do novo testamento demonstrando aquilo que o pastor Elias havia colocado que as missões as missões na Ásia parte da Europa ali no Oriente Médio também se dão e foram alcançadas a partir daquilo que nós comentávamos no bloco anterior em Atos dos Apóstolos fale sobre essas missões cumpridas nas cartas paulinas o que vejo aqui pastor Paminonas é o que Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus Deus vai nos mostrar aqui que nós podemos fazer missões pregando como no período em que ainda não havia escrita era a palavra oral que era transmitida e vejo que Adão foi um instrumento de Deus por 960 anos praticamente 930 anos não lembro bem agora e ele ele estava ali com a palavra oral transmitindo tá certo aos seus descendentes aquilo que ele aprendeu de Deus quando vem a escrita Deus então começa a usar homens de Deus para que fique na lembrança todos os atos de Deus a memória dos seres humanos por séculos e milênios todos os atos de Deus para que não venha a ser esquecido e isso me leva a considerar que nós podemos também fazer missões talvez aquela pessoa que não sabe pregar mas sabe escrever isso aqui para mim se torna um modelo o Paulo algumas de suas epístolas estavam na prisão mas mesmo na prisão ele teve revelações gloriosas de Deus a compreensão desse mistério de Deus revelado é um mistério que esteve ao culto por século mas através de Cristo veio então a revelação e Paulo foi usado por Deus de uma maneira gloriosa para a edificação da igreja embora ele não pudesse estar presente mas através das suas cartas ele trouxe revelações sobre a nossa maneira de viver de Deus sobre a santidade sobre o nosso comportamento e assim por diante e o apocalipse é uma como eu já falei aqui é um livro que tem a sua cara você entende bem e Deus na sua na sua multiforme sabedoria repito mais uma vez trouxe essas grandes revelações revelações que difícil interpretação mas eu quero fazer uma colocação pastor que embora o livro de Deus o livro de Deus tenha se resumido no nosso entendimento até mesmo por aqueles que consideraram os livros sagrados em 66 livros mas eu quero fazer uma observação que Deus na sua na sua bondade no seu grande amor na sua grande sabedoria ele tem usado homens na atualidade para escreverem isso que eu estou dizendo a importância da escrita dos livros e a bíblia fala sobre isso é salomão fala sobre isso que não há limites para se escrever livros então nós podemos também temos que considerar que embora essas revelações estivessem ocultas como mistério mas Deus tem usado homens na atualidade para escrever para trazer essas revelações então tudo isso faz parte desse Deus que tem no seu coração esse desejo de alcançar os homens através da missão maravilha pastor Elias nas epístolas gerais nós podemos também vislumbrar um forte testemunho missiológico o pastor Maril ele descreveu essa perspectiva nas cartas que Paulo escreveu agora eu gostaria que o pastor Elias comentasse sobre essa perspectiva nas epístolas gerais e aproveita para diferenciar as epístolas gerais das epístolas de Paulo nós vimos então pastor Epamondas que quando se estuda se estuda bibliologia nós temos aí as categorias de livros e as cartas também elas estão dentro de categorias e já foi falado aqui as mais conhecidas são as 13 paulinas portanto de Paulo e aí tem as outras gerais que se compreende aqui quanto a lição a carta de Tiago a carta aos hebreus e as cartas de Pedro Pedrina e nós vemos que elas também apresentam um enfoque digamos que missiológico ou algo que venha digamos contribuir de forma direta no processo de redenção do homem nós sabemos que toda essa toda essa manifestação de caráter missiológico da paz de Deus é digamos assim é uma ênfase aquilo que nós consideramos como o evangelho ele consiste na criação aí vem a queda e depois vem a redenção a providência da paz de Deus de restaurar o seu relacionamento com o homem e tudo isso então as cartas estão enfocando a questão da nós quando nós vemos aqui aos hebreus nós vemos que o escritor aos hebreus faz uma uma comparação muito enfática por assim dizer o livro do novo testamento que melhor evidencia isso a desnecessidade de observância da antiga aliança né e focar-se na nova porque agora aqui no escrito aos hebreus é que ele vem falar do sumo sacerdote que é pleno que é santo que é perfeito aquele que é supremo que se compadece não só das das situações dos limites nós vemos quando ele escreve aqui diz que o o sacerdote se compadecia das limitações dele e do povo este porém ele é santo e ele se compadece também do pecado do povo fazendo um sacrifício santo um sacrifício perfeito e permanente de uma vez por todas portanto nós não estamos mais debaixo de um antigo regime de uma antiga aliança de uma antiga lei a lei agora é a graça a lei agora é um o sacerdote digamos agora é Cristo Jesus então o escritor aos hebreus inclusive no capítulo 7 no verso 18 pastor Epaminondas e 19 diz assim porque o precedente mandamento ou seja o que veio antes é aberrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade para esse tempo pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus no verso 22 diz assim de tanto melhor conceito Jesus foi feito fiador então Jesus ele é o sumo sacerdote desta nova aliança deste novo conceito desta nova dispensação quando nós observamos a carta de Tiago nós vemos aqui que ele apresenta tanto a sabedoria prática para se viver na presença de Deus quanto faz também um paralelismo e a importância de ter uma fé mas uma fé acompanhada por obras uma fé que é evidenciada no contexto prático não só no aspecto digamos abstrato teórico não e por fim nós vemos as cartas de Pedro ele evidencia muito não só a questão da santidade também mas evidencia o tanto quanto que nós não somos daqui nós somos peregrinos nós somos como forasteiros nós estamos mas não somos daqui assim ele alimenta contundentemente a nossa esperança a fim de que ela esteja viva não com relação ao tempo presente e nem o lugar onde nós estamos no presente mas em relação ao tempo e em relação ao lugar futuro conforme também escreveu Hebreus capítulo de número 3 que nós não temos aqui uma cidade permanente mas buscamos a futura nós vemos portanto que são aspectos de sabedoria são aspectos que evidenciam esperança são aspectos que trazem entendimento quanto a nova aliança mas em todos esses aspectos há um propósito maior que é de fazer um encorajamento para as pessoas serem salvas na pessoa bendita de Jesus e pastor Marilda a missão cumprida no livro do Apocalipse o autor aqui demonstra apresenta aquelas sete igrejas da Ásia como sendo igrejas missionárias o livro do Apocalipse é uma revelação o versículo primeiro já começa assim revelação de Jesus Cristo ali o senhor Jesus revela a João a revelação que lhe foi dada pelo pai a conclusão da jornada da humanidade o destino dos homens o destino final dos gentios o destino final de Israel o destino final também da igreja porque a igreja ela aparece no capítulo 1 no capítulo 2 no capítulo 3 porém no capítulo 4 o João ele tem um arrebatamento de espírito não é? e ele imediatamente é levado ao céu e no céu ele tem a visão de 24 anciãos que tinham coroa em suas cabeças portanto venceram eles estavam vestidos de vestes brancas e eles cantavam no capítulo de número 5 o cântico da redenção muitos dizem que aqueles 24 anciãos eram anjos mas anjo não pode cantar o cântico da redenção anjos não trazem coroa em suas cabeças ali é uma representação clara da igreja arrebatada e aí pastor Amarildo o livro do Apocalipse ainda no capítulo de número 5 o autor traz esse texto nos fala da grande obra pastor Amarildo da salvação descrita no livro e cantavam um cântico dizendo aqui os 24 anciãos aquelas quatro criaturas e os milhares de anjos que foram vistas em volta do trono eles cantavam dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque fosse morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda língua de toda tribo língua povo e nação e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra falando pastor Amarildo do interesse de Deus em salvar o máximo de pessoas nós sabemos que nem todas as pessoas pastor Elias serão salvas mas não é porque Deus não quisera salvá-las não é porque Deus determinou a perdição delas não é porque Deus na sua pré-ciência viu aqueles que iriam responder à fé queriam responder ao chamado para a salvação mas pastor Amarildo eu achei interessante o interesse de Deus pela salvação de todos os homens e o livro do Apocalipse demonstra isso especialmente no capítulo 7 versículo 9 com relação ao livro do Apocalipse pastor Elias eu comentei outro dia com o pastor Epaminondas que eu estava lendo justamente esse capítulo 5 que fala sobre o livro que ninguém podia abrir no capítulo 5 versículo 2 exibiu um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos como o pastor Epaminondas afirma isso com muito apreço ele ama o livro do Apocalipse Daniel escatologia então comentei com ele esse pastor estava lendo me veio à mente que esse livro selado é o livro da continuidade da história do ser humano que dependia do missionário Jesus o livro estava selado para se dar continuidade precisava o desfecho da obra de Cristo do Calvário o que seria de nós se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário se o missionário Jesus não tivesse vindo se o missionário Jesus não tivesse logrado êxito prosperidade na sua obra redentora esse livro jamais seria aberto e nós estaríamos destruindo estaríamos vencidos podemos dizer que o inferno teria então dado o brado da vitória mas houve esse silêncio no céu estavam todos chorando e eles choravam muito porque ninguém foi achado digno de abrir nem ler o livro e há uma passagem que diz de um silêncio que há no céu então veja no momento que ele está chorando é o momento que o anjo vem para ele o ancião diz para ele não chores porque está aqui o leão da tribo de judá a raiz de davi que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos aí sim uma vez que cristo cumpriu a sua missão o grande missionário cumpriu a sua missão a continuidade a história então ligada à igreja e ligada a israel tem agora o seu desfecho aí o senhor muito bem falou do cântico que é entoado e eu estava observando o pastor nesse capítulo 5 que há um cântico por parte dos 24 anciãos depois nós vemos um cântico e o senhor falou também sobre isso de milhares de anjos que estão ali diante do Senhor os animais os anciãos e depois ele diz que ouviu toda a criatura e aqui é um entendimento meu que há aquele louvor no céu aguardando o arrebatamento da igreja é quando se unirá então os 24 anciãos as criaturas os anjos arcanjos serafins querubins e toda a criatura e aqui a igreja vitoriosa por causa da missão de Cristo por causa da sua própria missão que prosperou e agora nós estamos desfrutando de todas essas bênçãos no povo maravilha nós podemos encerrar então esta lição aqui eu quero citar o o grande C.I. Schofield Cyrus Ingersson Schofield ele resume a Bíblia em cinco palavras ele diz que a Bíblia em primeiro lugar apresenta-nos uma preparação o Antigo Testamento em segundo lugar uma manifestação os quatro evangelhos a manifestação das boas novas pelo missionário Jesus depois apresentam a propagação Atos dos Apóstolos e ele diz em quarto lugar que a Bíblia apresenta uma explicação às epístolas e por fim a Bíblia apresenta uma consumação o livro do Apocalipse essa lição então nós podemos concluir essas missões transculturais no Novo Testamento o Novo Testamento é o desenrolar de tudo aquilo que nós falamos na lição passada um preparo de Deus para que o Filho o Seu Filho viesse para estabelecer esta grande obra missionária que nos alcançou com o Seu amor Pastor poderíamos dizer então que a maior missão transcultural de que se tem entendimento foi a de Cristo sair de um local tão glorioso exatamente para vir para esta terra exatamente com certeza tão cruel com certeza que missão gloriosa então nós podemos concluir esta lição maravilhosa queremos agradecer a Deus por sua companhia aqui conosco por sua audiência agradecer aos pastores comentaristas pastor Elias pastor Marilda que sempre bondosamente estão aqui cooperando com o reino de Deus sendo usado como instrumentos do Senhor para nos ensinar para trazer a palavra de Deus aos nossos irmãos telespectadores aos professores de escola bíblica dominical que também nos assistem enfim a todos que nos acompanham Deus abençoe agradecemos por sua audiência por sua companhia aqui agradecemos também pela vida do Albert Júnior que é o nosso técnico o nosso diretor do nosso programa Deus continua abençoando esse jovem Deus abençoe também o nosso pastor Salles que tem confiado a nós tão grande responsabilidade e falar a sua palavra aqui neste canal que é uma benção para a igreja do Senhor Jesus vamos concluir com oração pastor Elias Gomes nos despeça em oração meu amado maravilhoso Deus eterno pai nós te louvamos Senhor pela tua bondade tua generosidade teu cuidado Senhor nós te louvamos por cada vida que está ali Senhor nos assistindo que a tua benção venha sobre a casa de cada um ó Pai Santo por meio da tua palavra Senhor que esta palavra venha alcançar os corações venha levantar o caído fortalecer o fraco ó Pai Santo venha salvar o perdido ó Deus libertar o cativo Deus vem nos fortalecer ó Pai fortalece a tua igreja fortalece o teu povo e vem nos direcionar Senhor com a direção do teu espírito ó Deus que em tudo nós estejamos na tua dependência nós te suplicamos e te agradecemos em o nome de Jesus amém